Eu quero mergulhar Mergulho em alto, mas não estou contra a correm presa Se a mar é levantar, quero ir fundo nesse mar Tô erguendo a cabeça, fazendo o melhor chegar Tive que olhar pro fundo e a beleza enxergar Acredite, foi difícil e hoje o melhor é vibrar Dificuldade já tenho, não preciso acrescentar Penso no meu futuro, nele tem céu, tem luar Força pra nos levantar, nos fazer merecedor Da mar é certa que vai, tirando as impurezas Quero ir fundo nesse mar Hoje posso mergulhar, com os erros acertar E eu que dizia nos erros, nunca vou me espelhar Pra quem não está ao meu lado, mais uma guerra civil Pra quem está do outro lado, tudo sempre tem um fim Me deixa tô mergulhando, no que hoje eu sou capaz No mar do nosso poder, nos braços doce da paz Posso sim te acrescentar, tirando as impurezas Quero ir fundo nesse mar Eu quero mergulhar e não é no mar de tristeza Com brilho do ar e nas ondas da certeza Mergulho em alto mar, não estou contra a correnteza Se a mar é levantar, quero ir fundo nesse mar Eu quero mergulhar e não é no mar de tristeza Com brilho do ar e nas ondas da certeza Mergulho em alto mar, não estou contra a correnteza Se a mar é levantar, quero ir fundo nesse mar Tô erguendo a cabeça, fazendo o melhor chegar Tive que olhar pro fundo e a beleza enxergar Acredite, foi difícil e hoje o melhor é vibrar Dificuldade já tenho, não preciso acrescentar Penso no meu futuro, nele tem céu, tem luar Força pra nos levantar, nos fazer merecedor Na mar é certa que vai, tirando as impurezas Quero ir fundo nesse mar Hoje posso mergulhar, com os erros acertar Eu que dizia nos erros, nunca vou me espelhar Pra quem não está ao meu lado, mais uma guerra civil Pra quem está do outro lado, tudo sempre tem um fim Me deixa, tô mergulhando no que hoje eu sou capaz